A carreira da Barra do Sul já tô toda atrasada Vou pegar aqui onde a carreira Pode ir! Ei! 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 Oh meu Deus! Perdi o carro Daí dez e pouca! E agora? Que tranço! Tanto que eu pandei Pra ele parar, não parou? Esperar o outro, né? Fazer o quê? Tem que fazer mais nada! Oh, fico até nervosa Meu Deus, perdeu o onço! Oh, babarizade Querido?